Opa, tu tá louco, tio, já tá em cima já, mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Opa, tu tá louco, eu tô louco, eu tô louco, eu tô louco, eu tô louco, tá bom, tá bom. Opa, eu tô louco, 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 eu tô louco. O fang é assim, tio, ó. Antes de mais nada, salve família, em cima dos filhos a mais pura xolaria. Sampa, Grajau, são várias engrenagens, sei quem não se vende na presa da mensagem. Vigor e qualidade, vida alternativa Sei quem dá o sangue e reconheça a minha família